Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e neste vídeo estarei falando sobre a realidade do casamento. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, eu vou deixar um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar também o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Olha, veja bem, com relação ao tema do vídeo de hoje, a realidade do casamento, eu poderia citar vários tipos de realidades do casamento. Mas a realidade maior do casamento é que o casamento não traz vantagem nenhuma para você. Aliás, para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher. Preste bem atenção ao que eu vou te dizer agora. O casamento, ele só é bom para aquele homem, para aquele homem que realmente quer e necessita de uma mulher. Ele necessita de uma mulher e ele quer ter muito um filho ou uma filha. O casamento é para esse tipo de homem, é para esse tipo de homem, que quer formar uma família. Ele tem consciência de que a coisa é difícil, de que a coisa é complicada e de que não traz vantagem nenhuma. Mas ele quer muito ter uma companheira, ele quer muito ter um filho ou uma filha. Então, ele se casa, já sabendo do que ele vai enfrentar, já sabendo que não tem vantagem nenhuma. Porque para aqueles que não se casaram ainda e pensam e dizem, eu quero me casar para ser feliz, Esse sujeito, ele realmente não tem a mínima noção da realidade do casamento ou da realidade da vida. O sujeito que abre a boca para dizer, eu preciso me casar para ser um homem feliz, um homem completo, ele não sabe o que ele está dizendo. Porque o casamento, ele não traz felicidade, eu repito, o casamento ele não traz felicidade. Ele pode trazer satisfação. Ele pode trazer satisfação para o homem, que quer ter uma companheira, que quer ter filhos. Ele traz satisfação. Casamento não traz felicidade. Muito pelo contrário. Então, eu acredito que essa seja a principal realidade do casamento. É que ele não traz vantagem nenhuma. Apenas satisfação de um desejo. De um desejo de ser pai ou dono de casa. Apenas isso. Bom, vou ficar por aqui. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.